Bem-vindos, pessoal. Esse é o meu playlist de memória política. Eu acho e acredito, como toda pessoa, que o brasileiro tem um grande problema chamado memória. Então eu criei esse playlist pra ficar relembrando aqueles fatos relacionados à política, para que as pessoas tenham memória política. E no momento de votar, as pessoas lembrem quem são os seus eleitores, e seus candidatos, pra você lembrar um ao outro o que está acontecendo e o que aconteceu. Então tudo que cair pra mim aqui dentro da política, ele vai fazer parte desse vídeo. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, fique sabendo que você está na memória política. E se você já acompanha, você já sabe que depois do que eu estou falando agora, vai ter algum assunto relacionado à política, do qual nós não podemos deixar de ter memória. A todos, acompanhem o canal. Sinto muito gratos aí pela presença de vocês. E acompanhem cada um desses vídeos, que com certeza isso faz muita diferença na hora de todos nós votarmos. Né, pessoal? Então a todos, um muito obrigado. Se inscrevam e acompanhem o canal. E se inscrevam e acompanhem o canal.